Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês que o filme 100% Lobo, que estreou nos streamings aqui no Brasil, terá uma sequência. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O heróico Pudo Rosa está de volta na sequência de 100% Lobo, com o retorno do diretor Alex Sterdemer, escritor Finn Esquist, as produtoras Barbara Stevens e Alexia Gates Follow e a coprodutora Francesca Hope. A Flammbark Productions anunciou 200% Wolf, ou em tradução 200% Lobo. A sequência do longa-metragem 100% Lobo, baseado nos livros da autora australiana Jane Lyles, que escreveu os livros 100% Wolf e 100% Hero, está em andamento com o lançamento previsto para 2024. 200% Lobo vê o retorno do diretor Alex Sterdemer, escritor Finn Esquist, as produtoras Barbara Steffen e Alexia Gates Follow e a coprodutora Francesca Hope e a produtora Carmen Pérez Massa Roca. E o produtor executivo da Atlântica Films, Nando Arieta, junta-se a equipe. O elenco de retorno inclui Samara Wevin, como Barry, Akmal Selé, como Hamish e Lai Swindels, como Fred. A sequência continua a história de Fred Lupin, um poodle rosa, que tem de tudo para liderar sua matilha de lobisomens, exceto respeito. Se pelo menos ele fosse mais lupino, mas quando um desejo rebelde o transforma em um lobisomem e deposita um travesso espírito lunar na terra, O mundo de Fred vira de cabeça para baixo com Barry, seus amigos cachorros, para o passeio. Fred deve viajar para a misteriosa Wolf Band Zone para obter a ajuda de uma perigosa fiticeira lobisomem. Se a equipe puder evitar ser transformada em sapos, Fred pode resistir à atração da magia de lobo proibida. Talvez eles possam evitar o duende atrevido para a casa e salvar o mundo. Uma coisa certa, Fred nunca mais questionará a ser um poodle. 100% Lobo, indicado ao Rock Awards no Banff World Media Festival 2021. E o diretor Alex Stenderman foi indicado para a melhor direção de um projeto de animação no Australian Directors Guild Awards 2021. Um spin-off de série de televisão do ABC Me 100% Lobo, A Lenda da Pedra da Lua, ganhou 3 Tele Awards, um AES Gold Award e o Asian Television Awards em 2021. Entre outras vitórias e indicações, uma segunda temporada está atualmente em pré-produção. 100% Lobo, A Lenda da Pedra da Lua, é transmitido aqui no Brasil pelo Discovery Kids e pelo serviço de streaming Discovery Plus. Uma comprodução com a Atlântica Films, da Espanha, e a Siamese, da Austrália Ocidental. 200% Lobo, é produzido com grande financiamento de produção da Screen Austrália e financiado em associação com Screen West e Lotterrest. Os Three Doubles das Ilhas Canárias juntam-se para serviços de animação. No filme de aventura e comédia de 85 minutos, o Estúdio Canal distribuirá o filme em toda a Austrália. Enquanto o Estúdio 100 Film gerencia as vendas internacionais, 200 Wolf já conquistou o apoio dos distribuidores de 100% Lobo, ou no original, 100% Wolf. Incluindo Viva Kids, nos Estados Unidos, Notorious da Itália, Film House de Israel e no Brasil, o filme 100% Lobo. Estreou no serviço de streaming, que são Apple TV, Telecine e Global Play. Tivemos um tremendo sucesso com o lançamento norte-americano de 100% Lobo em 2020, disse Victor Elisald, presidente do Viva Kids, e completou Estamos entusiasmados por nós reunirmos com o Estúdio 100 e a Flying Berk Productions. Para a tão esperada sequência, sabemos que o público vai adorar a animação 200% Lobo. Ainda não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Pessoal, e mais uma coisa. Mete o dedo no like, para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também, para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!